O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Nós que estamos caminhando rumo ao lar nesta jornada que brevemente há de terminar com a presença visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desejar-te que a paz e a graça do Senhor possa estar contigo nesta hora em que você está conectado para poder assistir a mais um estudo do livro O Grande Conflito. Meu querido amigo, é um prazer cada momento estar aqui contigo, diretamente ou indiretamente, talvez dependendo da hora que você está ouvindo. E eu espero que você tenha paz, tenha saúde e acima de tudo que a presença do Santo Espírito possa estar contigo. Amigos queridos, eu quero continuar a apelar-vos que não esqueçam de partilhar os vídeos aqui do nosso canal, nas vossas redes sociais. E cada vídeo deixem os vossos likes, porque isso é importante, o vosso gosto ou like, em inglês like, em português gosto. Deixe ali, porque é importante para que nós possamos crescer e atingir um mais número de pessoas. Para aqueles que inscreveram ao nosso canal, sejam bem-vindos. Vamos, nesse momento, estudar a palavra do Senhor. E eu quero convidar a orar para que possamos abrir esta mesma palavra. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por toda a tua bondade para conosco. Fique conosco enquanto estudamos a tua palavra e damos compreensão da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, querido, hoje é um dia aqui onde eu estou vivendo, na Inglaterra, na minha cidade, está nevando. Eu penso que é toda a Inglaterra, está nevando. Isso é bom para nós que gostamos de ver neve e tirar lições importantes deste fenômeno da natureza. Glória a Deus por tudo que o Senhor faz, pelo nosso benefício. Vamos ao nosso assunto de hoje. Nós estamos estudando o capítulo 7, o Lutero, o Homem para o Seu Tempo. Capítulo 7 do livro Grande Conflito. E o tema de hoje vai nos falar a graça salvadora ou indulgências. Graça salvadora ou indulgências. Ontem nós estudamos o justo viverá pela fé. E vimos que Lutero, no seu ânimo de chegar à cidade de Roma para conhecer, e talvez de lá obter bênçãos, pensando de que o sistema era um sistema puro e santo, quando foi ali, descobriu as misérias que há naquele lugar. E no momento em que ia subindo a tal dita escada de Pilatos, que eu não sei para que a igreja precisa da escada de Pilatos, não é? Não sei. Se talvez fosse a escada do céu, seria melhor. Lutero ouviu a voz como de trovão, dizendo, o justo viverá pela fé. E ele levantou, envergonhado, porque já era conhecedor da palavra de Deus, já tinha contato com a Bíblia, e deveria realmente confiar na salvação unicamente pela fé, e não nas obras do homem. Deixa-me dar um toque aqui para trás. Concertando aqui as minhas costas. Então, meu amigo, o tema de hoje diz, a graça salvadora ou indulgência. Depois que Lutero voltou de Roma, Lutero recebeu o grau de doutor em teologia, porque era estudante universitário, e estava agora na liberdade de se dedicar, como nunca antes, às escrituras que amava. Portanto, atingindo esse nível de doutor em teologia, ninguém poderia lhe impedir de estudar a palavra de Deus. É um mestre, não é? Fez solene voto de ensinar com fidelidade a palavra de Deus e não a doutrina dos papas. Unicamente a palavra de Deus. Nada de tradições, nada de missas e por aí. Não mais era um simples monge. Lutero deixou de ser um simples monge. Mas o autorizado ao rato da Bíblia, chamado como pastor a fim de alimentar o rebaim de Deus, que tinha fome e sede da verdade. Na verdade, o povo tinha fome e sede da verdade. Porque a verdade lhes era oculta. O clérigo não ensinava a verdade. Simplesmente ensinava as tradições. Lutero declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas, a não ser as que se apoiam na autoridade da Sagrada Escritura. E realmente é. A Sagrada Escritura apoia a doutrina ou a pregação ou o estudo que você está se apresentando. Se sim, vá avante. Se não, meu amigo, rejeita. Infelizmente, muitos hoje continuam nas suas religiões, nas suas tradições, porque amam mais as suas religiões do que a palavra de Deus. Ou assim diz o Senhor. Ávidas multidões apegavam-se às suas palavras, às palavras de Lutero. Às alegres novas do amante salvador. Às certeza de perdão e paz, mediante seu sangue expiatório, alegravam-lhes o coração. Como não alegrar? Você tem certeza de que o sangue de Cristo paga todos os teus pecados, e não as penitências, e não as indulgências. Então, meus amigos, acendeu-se em Wittenberg uma luz cujos raios deveriam aumentar em brilho até o final dos tempos. A reforma não parou nos tempos de Lutero. E não acabou. Mesmo que, hoje, as igrejas protestantes declararam o fim do protestantismo. Não, 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 não. O protestantismo não acabou. Continuará até Jesus voltar. Porque, enquanto existisse Satanás e a falsa igreja, então vai haver protesto. Mas, entre a verdade e o erro, há conflito. Sempre houve e haverá. Até que Cristo põe fim ao conflito. Nosso Salvador mesmo declarou. Não vim trazer paz, mas a espada. Em Mateus 10, 34, Jesus disse. Não penseis que eu vim trazer para esta terra paz. Vim trazer a espada. Por quê? Será que Jesus não é o príncipe da paz, conforme descreve o livro de Isaías? É, sim. Mas, a verdade e o erro sempre estão em conflito. Quando você está do lado da verdade, há conflito. É isso que a palavra do Senhor diz. Aquele que quer viver sua vida piemente, de acordo com a palavra do Senhor, vai sofrer perseguição, vai haver guerra. Disse Lutero uns poucos anos após o início da reforma. Deus me impiei, levante. Desejo viver em repouso, mas sou arrojado ao meio de tumultos e revoluções. Que tumultos esses? A igreja de Roma mercadejava com a graça de Deus. As mesas dos cambistas, como diz Mateus 21, 12, quando Jesus Cristo entrou no templo, Jerusalém expulsou os cambistas, foram postas ao lado dos seus altares. E o ar ressoava com o clamor dos compradores e vendedores. É isso que a igreja fazia e continua a fazer. Porque a igreja não deixou de vender as indulgências. Hoje isso só faz de forma subtil e enganosa. Não aberta, como no passado. Continua a vender as indulgências. Porque milhares de pessoas vão atrás das missas, vão atrás das imagens, vão atrás das curas, vão atrás de promessas a trocos, de algumas promessas feitas pelos homens. Com a alegação de levantar fundos para a ereção da igreja de São Pedro em Roma, publicamente se ofereciam vendas indulgências, se ofereciam a venda indulgências por autorização do Papa. O Papa autorizou a venda de indulgências. Essa é uma imagem caricata para nos mostrar a miséria da humanidade. Os seres humanos, desde que o pecado entrou, tornaram miseráveis. Querem comprar a salvação a qualquer preço. E isto é triste, quando nós queremos salvação a qualquer preço. A salvação custou o sangue de Jesus Cristo. Um preço altíssimo, que o apóstolo Pedro diz que não foi com ouro nem prata. Como é que a igreja pode estar a levar as pessoas a comprar a salvação nas bancadas, comprar perdão? Cristo pagou um alto preço para que nós possamos ser perdoados. E a igreja, o próprio chamado líder da igreja, autoriza a venda de indulgências. Pelo preço de crime, deveria construir-se um templo para o culto de Deus, a pedra fundamental assentada com salário da iniquidade? É isso que Jesus pediu que fizessem? Mas os próprios meios adotados para o engradecimento de Roma provocaram os mais mortais dos golpes ao seu poderio e grandeza. Porque muitos não concordaram com isso. Muitos não aceitaram. Incluindo até as entidades judiciais. Nós vamos ver isso nos próximos estudos. Mas, amigos, foi isto que suscitou o mais resoluto e eficaz dos inimigos do papado, determinando a batalha que abalou o trono papado e fez tremer na cabeça do pontífice a tripsli coroa. Temos aqui a imagem de um homem, Johann Tetzel. Ele foi indicado para dirigir a venda das indulgências na Alemanha. Era culpado das mais visofensas à sociedade e à lei de Deus. Havendo, porém, escapado dos castigos devido aos seus crimes, foi empregado para promover os projetos mercenários e nada escrupuloso do papa. Era um criminoso. Veja, que a igreja pegou e constituiu como o vendedor principal ou a cabeça da venda da indulgência. Vocês entendem o que está envolvido esse sistema? Que hoje muitos olham com aparência de piedade? Esse sistema é um sistema criminoso. É preciso investigar ao fundo para você entender o que está por detrás desse sistema. Olhe para tipos de homens que esse sistema usa. Homens criminosos, que a sociedade procurava punir, que, escapando, foi promovido como cabeça para a venda da indulgência. Com grande descarramento, repetia as mais deslumbrantes falsidades, o Tetzel, e relatava histórias maravilhosas para enganar um povo ignorante, crédulo e supersticioso. Claro que o povo estava na ignorância porque a verdade era oculta. A Bíblia Sagrada não era distribuída, não era permitida entre o povo. Apenas o clério tinha a Bíblia Sagrada simplesmente para ainda usá-la como um meio de engano. Tivesse o povo a palavra de Deus e não teria sido enganado dessa maneira. Foi para conservá-lo sob o domínio do Papa, a fim de aumentar o poderio e riqueza dos seus ambiciosos dirigentes, que a Bíblia fora dele retirada. A Bíblia foi retirada do povo para mantê-los na ignorância, para que os dirigentes ambiciosos pudessem ter a sua supremacia. Porque lá em João 8, 32, Jesus foi bem claro em dizer, conhecendo a verdade, a verdade liberta o homem. Por isso esse povo no passado, na ignorância, corria atrás dessas indulgências, deixando para trás a graça salvadora, a graça de Cristo, conforme diz o livro de Efésios. Somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Meus amigos, no próximo estudo vocês verão a cruelidade deste sistema, o crime deste sistema, este negócio que arranjaram, e que até hoje tem feito milhões de pessoas vítimas de desgraça. Oh, queridos amigos e irmãos, por que não anunciar a verdade para o mundo? O mundo continua ainda obscuro, em trevas, por causa deste sistema. Hoje disfarçado, muitos ainda estão correndo atrás deste sistema. Que a graça de Cristo possa alcançar o teu e meu coração. E se você realmente já foi alcançado pela graça de Cristo, distribua esta mensagem, partilhe esta mensagem, para que mais pessoas conheçam e se libertem deste sistema. Unicamente Cristo pode nos salvar. A salvação não é comprada. A salvação foi paga por Jesus Cristo e oferecida de graça a todo ser humano. Qualquer ser humano que induz o outro a apagar qualquer coisa para ser salvo é um criminoso. É um obreiro de Satanás. E nós precisamos denunciá-lo para que as pessoas sejam libertas desta escravatura. Eu quero convidar você a orar. Deus amado e eterno Pai, obrigado Senhor por que a verdade liberta. O mundo já viveu tempos tenebrosos e ainda viverá porque enquanto o mal não for erradicado sempre haverá engano. Mas ajuda-nos, livra-nos, liberta-nos. Sei com todos aqueles que estão ouvindo esses estudos que possam se libertar, possam buscar conhecer a verdade tal como é na Bíblia. Saber de que a graça de Cristo é que nos salva. É os méritos de Jesus Cristo, é o seu sacrifício expiatório na cruz que nos garante a salvação. não temos nada que pagar. Pela graça nós recebemos de graça essa oferta. Ajuda-nos a aceitar. Abre o nosso entendimento. Fique conosco, dá-nos um dia dirigido pelo teu Espírito em nome de Jesus. Amém. apresado amigo, no próximo estudo nós vamos continuar a ver essa história, essa saga, que é para que possamos conhecer toda a história por detrás desse sistema que Satanás criou para levar muitos à perdição. Vamos estudar sobre o único comércio. Eu espero por ti no próximo estudo. E até lá, um grande abraço, saudar a sua família e desfrute de um dia na presença de Jesus. O grande conflito O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. O grande conflito Obrigado.